No setor Alvorada Sul, em Aparecida de Goiânia, apenas a linha do ônibus é asfaltada. As demais ruas do bairro estão na terra pura e o pior, cheias de buracos. Os problemas começam, aqui ó, o asfalto vem até aqui, essa aqui é a linha do ônibus. A partir desse ponto aqui, descendo para todas as ruas, o que a gente vê é pura estrada de terra. Difícil para o pedestre e difícil também para quem tenta entrar no bairro de carro. Você mora aqui? Moro aqui há 12 anos e nunca teve um benefício no nosso setor. Só a linha do ônibus é asfaltada? Só essa linha e com problemas ela também já, não tem recuperação. Aqui para baixo, como é que é? Está uma lástima podendo andar, está cheio de buraco, a enxurrada vem, fez muitos buracos nas ruas abaixo, não tem como transitar. Quando está chovendo, é mais difícil ainda trafegar aqui pelo bairro. Isso, porque a quantidade de água que desce na rua é grande, então, e como não tem infraestrutura, a gente fica quase impossibilitado de entrar em casa. O problema aqui do Alvorada Sul é um problema antigo. Antigo, antigo. Inclusive, já era para ter asfaltado, igual o rapaz já falou, que no asfalto, por causa da água de fluviação nossa, que nunca fizeram asfaltada. Não tem água tratada? Nada, nada, nada. Aqui só está gerando buraco e dengue. Inclusive, a gente vê, para todo lado que a gente olha aqui, o capim, o mato, toma conta de terrenos baldios, de áreas públicas também aqui do setor. Olha aí, aqui na frente também. Aqui do lado, André, o André vai mostrar para a gente a esquerda aqui, são muitos lotes, áreas públicas, tudo aqui tomado pelo mato. E aí junta a falta de asfalto e esse matagal, é tudo que o bandido gosta, né? Tudo, tudo. Aqui o que você mais vê é isso. Eu queria até acompanhar você para mostrar para vocês como é que está a situação da rua da frente. Então vamos descer com a gente. Como é que é teu nome? Oséias. Oséias, você mora aqui há quanto tempo? Vai fazer uns 30 anos, 32 anos mais ou menos. O Oséias vai acompanhar a gente até a rua de baixo aqui, e a gente vê, já percebe que os moradores acabam tentando proteger, amenizar o problema. Amenizar, porque a prefeitura não ameniza para a gente. Olha aí, e descendo aqui a gente já percebe, né? São pequenas erosões, quer dizer, não está chovendo esses dias agora, está tranquilo, mas quando chove... Está, ninguém sai na rua, por causa dos buracos e enxurradas, do jeito que você está vendo aí, olha. O Sebastião mora há mais de 20 anos aqui no bairro e ele estava explicando para a gente o seguinte, nessa época surgem os buracos, aí quando vem o período de seca, a prefeitura no máximo, passa uma máquina para tapar os buracos, aí vocês enfrentam um outro problema. Ali, muito pior que é a poeira, né? Então, ou é lama e buraco ou é poeira? Poeira, é. Nesse tempo todo que o senhor mora aqui, já ouviu muitas promessas de asfalto? Não, até que eu não prometo, não. É depois de 2020. Sempre a conversa. Já falam isso? É, desde... é, lá para 2020. Agora, vem cá. O imposto chega aqui? Pô. Quanto é que o senhor paga de IPTU aqui? Não, é pouco, né? Vendo uns 300 e pouco. Mas o asfalto, então, é só um sonho? É, é, sonho. Bom, a Maria foi quem acionou a nossa equipe. Ela mora aqui há quanto tempo, Maria? Só tem, vai fazer dois anos. Dois anos. Ela estava dizendo para a gente, inclusive, que na última fuga que aconteceu no presídio, aqui, que fica bem próximo daqui, os bandidos se esconderam aqui, a polícia cercou essa área e aí os moradores meio que viram reféns. Sim, mandou todo mundo para dentro e ficou correndo aqui, dando um tiro aí. Os pessoal pulavam os muros, entraram para dentro da casa do povo e o povo tudo apavorado. Então, aqui, ou é mato ou é o bandido da porta de casa? É, com certeza. É mato, bandido e buraco também, porque aqui não tem nem como passar carro mais. Você mora nessa rua aqui? Mora nessa rua. Vamos caminhando lá, nós vamos conhecer um pouco aqui, essa rua onde a Maria mora, que é exemplo das outras ruas aqui do bairro, também estão cheias de buracos. E mato. Aí, se passar um carro aqui, o outro já não passa. Tem que esperar um passar para o outro passar. Aí, essa rua todinha aqui, quando não é mato, mas na frente ainda tem um monte de carro lá encostado e fica tudo difícil para o pessoal. De fora a fora, onde é que a gente olha, tem muito mato. E aí, Maria, aqui é uma vez por ano só que o pessoal limpa aqui? Só uma vez por ano, é muito pouco. Uma vez por ano fica muito difícil para nós. Eles já roçaram esse ano, roçou em fevereiro, mas olha o tamanho do mato já. Já cresceu. Daqui para fevereiro está enorme. Então, na verdade, assim, deveria cobrar do proprietário para limpar, manter essa área limpa e secada também, né? Com certeza. Aí fica o trabalho da prefeitura, porque a gente nem conhece o dono. Eles com certeza conhecem. E se eles mandarem roçar, eles vão cobrar. E aqui não tem nada de benefício? Aqui não tem nada. Só a luz mesmo. Não tem água, não tem esgoto, não tem asfalto, não tem nada. Mas o imposto está chegando? O imposto chega, com certeza, para todo mundo. Olha, a gente vê o caminhão da coleta, né? Em alguns locais o caminhão até passa com dificuldade por causa dos buracos, né? E isso acaba fazendo com que algumas ruas tenham problemas com a coleta de lixo aqui no setor. Agora, tem ruas que a situação está pior que essa aqui? Com certeza. Tem ruas aí, irmãos, que, para falar a verdade, não tem como. Eles passam nem de carroça. Bom, o seu Josivaldo, ele mora aqui nessa casa e na porta da casa dele eu já vejo aqui vestígios de lama. Quando chove, como é que fica isso aqui? Ó, fica um mar d'água para ir para a igreja, tem que ter um barco, uma carro não para a gente descer até chegar. É porque toma conta de água. Isso aqui tudo fica alagado? Fica alagado. Quanto tempo o senhor mora aqui? Está com nove anos. Nove anos. Quantas vezes o senhor já escutou que o asfalto chegaria aqui? Umas duas mil vezes. E nada? Nada. Não tem água tratada, não tem asfalto? Não tem nada, não tem asfalto, não tem nada. Tem só mato, matadão aí, ó. Agora, deixa eu perguntar para o senhor um negócio. O imposto chega? Chega, e caro. Quanto é que o senhor está pagando de IPTU aqui? Eu paguei uns 300 e tantos reais. E o asfalto aqui, nada? Nada. É só um sonho? É só um sonho, e o sonho tem que ser realizado, né? Porque a gente sonhar acordado e não acontece, tem que acontecer um dia. Boa Vânia, que mora a seguir de quatro anos aqui no bairro, até já colocou aqui, ó. Está vendendo o ágio aqui da casa. Está querendo deixar o bairro? É porque aqui não tem estrutura nenhuma. Aqui quando chove aqui, ó, para mim sair aqui, eu tenho que pegar uma tábua, colocar aqui para mim sair, porque senão eu não vou para a igreja. Não tem água tratada? Tem, aqui só lembra de nós quando é época da política. Não tem água tratada, não tem esgoto, não tem asfalto? Tem nada, 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 nada. Só bandido e mato. Só bandido e mato. É perigoso aí no bairro? É. Além de você não poder sentar aqui, você não pode ficar no ponto, porque se não ser assaltada, rouba tudo que você tem. Bom, a Maria Madalena também é moradora aqui do setor. Bom, a gente viu que o caminhão de lixo passou agora há pouco aqui, quase que caiu nesse buraco. Foi, quase caiu e ele engastaiou, ele não conseguia nem funcionar. Quando chove, vira um rio aqui na porta? Quando chove, nem se fala, a água vem aqui, a gente não passa. A água quase que entra em casa? A gente vem da igreja, não tem como passar, não tem como. Tem que jogar uma tábua e passar. Choveu, todo mundo fica preocupado? Nossa, muito, eu tenho menina pequena agora. A água pode entrar aqui na casa? Pode, pode entrar sim. Bom, aqui em alguns trechos, a gente vê inclusive, André, situações como aquela, né? Os moradores limpam os quintais, limpam até a calçada e jogam lixo e entulho para tapar o buraco. Isso, para tampar o buraco, porque o buraco ali é fundo assim. Tem um buraco bem fundo ali. Fundo ali, aí eu ficava com medo dos motoqueiros caírem aqui no buraco e nós temos que capinar e jogar ali para tampar o buraco. O capim, o mato que vocês tiraram, jogaram no buraco? Ficaram ali no buraco aqui, para tampar o buraco. Quando chove, isso aqui fica alagado. Isso aqui virou, nossa, parece um rio aqui. Aí a coitada da menina aqui, ó, a água mesmo é enxurrada, toda a menina na casa dela, precisa nos ajudar a limpar lá, ó. E aqui a gente vê que os terrenos baldios, é muito mato também aqui nas ruas. Mato, muito mato, mato demais. A gente fica até com medo de ir nesse lugar aqui. Eu tenho mais de 20 anos que eu moro nesse lugar aqui, ó. E esse lugar aqui, diz que já foi, diz que o prefeito disse que aqui já estava assaltado. Mas nunca vi um assalto aqui. Igual eu falei, eu falei assim, da minha idade, eu não vou pegar um assalto aqui não, só se fosse criança pequena, porque... Você nem tem esperança mais? Esperança, minha esperança acabou aí, porque não vê assalto aqui. Essa outra moradora aqui, olha aí, como é que é o nome da senhora? Meire Divina. A dona Meire, a senhora coloca, inclusive, esse pedaço aqui de concreto, é para tentar impedir que a água entre na sua casa. Isso aí, para evitar entrar água, porque entra água igual enxurrada, tem que ficar arrapando os barros. Então, na verdade, assim, quando chove, aí a água vem tudo para cá? Vem tudo para cá, vem tudo, vem. A área fica alargada aqui, cheia de água. Então, vocês colocaram aqui, ó, esse pedaço de concreto, justamente para tentar desviar um pouco a água? É, para evitar, tentar entrar água. Mesmo assim ainda entra? Entra, entra água. Olha aí, a dificuldade, inclusive, né? Tudo bem, mas andar aí está complicado. Vai tentar arriscar? Vai arriscar ou não? Eu vou tentar passar um pouquinho aí para ver, né? Já quebrou o caminhão aí? Ah, já, já. Porque o trem aqui está feio, está tenso. Boa sorte para você. Obrigado. Vamos acompanhar aí, olha aí, ó, o motorista tem que ter habilidade, né, ao trafegar aqui pelas ruas do setor. Olha aí, ó. Você vai vendo aqui que uma rua como essa aqui, ó, já está praticamente intransitável. É difícil passar de carro numa rua como essa aqui, ó. Aqui você vê os buracos nas laterais, mas caminhando um pouco acima aqui, André, vamos subir um pouquinho aqui. A gente vê, olha ali, ó, o caminhão do lixo está lá em cima. Como o caminhão não consegue passar aqui, o funcionário da limpeza tem que descer, vir até as casas, recolher o lixo e levar até o caminhão. É uma dificuldade enfrentada até por quem trabalha na coleta de lixo aqui no Alvorada Sul. Olha aí, ó, praticamente toda a rua está tomada aqui por buracos e quando está chovendo isso aqui, fica uma situação realmente muito difícil e complicada para os moradores, né. É preciso jogar entulho, lixo, o que eles encontram pela frente para tentar tapar os buracos. E o bairro não é tão grande assim, né, são mais ou menos sete, oito ruas sem asfalto, né? Sem asfalto, sete, oito ruas. Não é mais do que oito ruas. Daria para resolver o problema fácil, né? Que é a coisa mais fácil de fazer isso para a gente aqui, é pouca rua, entendeu? Principalmente aqui o Itamaraty, entendeu? É coisa rápida de se fazer aqui, aí eles falam que vai esperar a chuva parar para amenizar para nós, para arrumar para nós e não vem? Fica aí, do jeito que está aí. Esses entulhos aqui, ó, foi eu que joguei, porque eu estava reformando essa casa aqui, ó, e tive que jogar para os carros passarem. Então, isso aqui você jogou porque não estava passando nada? Não estava passando nada aqui, ó, nem um caminhão passava aqui, eu que joguei, aterrei isso aqui, ó. Isso é uma vergonha. Bom, e aqui, né, mais um morador aqui do bairro, Anderson, que mora há mais de 10 anos aqui no bairro. Até de moto é complicado passar aqui nas ruas. Até de moto a gente tem essa dificuldade, porque o setor, infelizmente, está esquecido. Aqui temos um colégio aqui, que no tempo da chuva as crianças têm uma dificuldade. No tempo da seca, vemos a poeira aqui, né, que é demais. Moto aqui só falta ir cair ali, ó. Tem vários buracos no setor, estamos, infelizmente, esquecidos aí, ó. E ele estava lembrando pra gente que o setor é um setor antigo, existe há mais de 40 anos. Mais de 40 anos esse setor aqui. Aqui só temos apenas promessa de político, mas infelizmente aqui estamos esquecidos, viu? Precisa do asfalto, precisa de água tratada. Precisa de asfalto, água tratada, infraestrutura, saneamento básico, e não temos nada. E aqui no tempo da chuva, esse setor aqui está com vários casos de dengue devido a isso aí, ao descaso público, do poder público, que não faz nada pelo setor. Olha aí, ó, de fora a fora o que a gente vai observando é água, né, que os moradores jogam, porque não tem rede de esgoto, muitos não têm fossa, e aí vai jogando tudo na rua, né, água também aqui é de cisterna, as calçadas tomadas pelo mato, e aí por causa de buraco, o caminhão da coleta de lixo tem dificuldade para entrar. Então um problema vai puxando outro, os moradores alegam que o Matagal também acaba de certa forma atraindo, né, atraindo os bandidos aqui, e muitas casas que a gente vê, né, com placas de vende-se, muitos moradores tentando sair aqui do bairro. Olha aqui, ó, mais uma área também tomada pelo lixo, tomada pelo mato, e isso aqui facilita não só as doenças, como o caso de dengue, chikungunya, zika e outras doenças, mas também a violência, já que os moradores alegam que furtos e assaltos aqui acontecem com muita frequência.